Os músicos de Bremen Era uma vez um burrinho que trabalhava duro, puxando carroças pesadas. Com o passar dos anos, começou a se sentir cada vez mais fraco. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Já a caminho, encontrou um cão de caça esmorecido, que estava deitado no chão. Então perguntou, Cão, por que está triste? Após um longo suspiro, o cão respondeu, Envelheci e não consigo caçar como antes. Por essa razão, meu dono resolveu me sacrificar. O burrinho contou-lhe sobre seus planos musicais, convidando-o a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com seu novo amigo. Alguns minutos depois, viram um gato muito triste e indagaram. Gato, qual o motivo de tanto desânimo? E o felino ronronou. Com o passar dos anos, perdi a destreza em capturar camundongos. Por causa disso, minha dona tentou me afogar. O burro e o cachorro contaram que estavam a caminho de Bremen, que iriam trabalhar como músicos, e que o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia e os três companheiros seguiram viagem. Quando o sol já se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntarem sobre o que se passava, ele cacarejou. A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço e ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela. O burro convidou-o para compor o grupo. Sua experiência como barítono será muito útil ao nosso quarteto. O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo, no alto de uma árvore, percebeu ao longe uma luzinha a piscar. Era o sinal de que havia uma casa ali perto. Avisou os colegas que resolveram verificar. Pela janela, observaram uma mesa farta e cinco ladrões que comiam e bebiam. Então, imaginaram um plano para afastarem aqueles homens dali. Com toda a força de seus pulmões, fariam um estrondoso concerto. O alto volume da música quebraria o vidro. Assim, os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala para expulsarem os malfeitores. Dito e feito. Apavorados, os ladrões se levantaram e fugiram. Assim, os quatro amigos se sentaram à mesa e devoraram tudo. Depois, apagaram as luzes e procuraram um lugar aconchegante para dormir. Passada meia-noite, os ladrões resolveram voltar. Com medo de fantasmas, o chefe do bando ordenou que somente um deles entrasse. Silenciosa e sombria, a casa guardava mistérios. Ao entrar, o larápio, atraído por uma espécie de faísca, aproximou-se dela. Na verdade, eram os olhos do gato. Sentindo-se ameaçado, o felino avançou e arranhou o rosto do ladrão, que correu até a porta do fundo. O cão, que lá estava deitado, deu-lhe uma mordida na perna. Aos berros, o ladrão fugiu para o quintal, onde levou um coice do burro. E o galo, assistindo do telhado aquela cena, cantou bem alto. O ladrão escapou em disparada e disse aos demais que uma bruxa arranhou seu rosto. Um homem esfaqueou sua perna. Um monstro lhe deu pauladas. E um juiz ordenou que os soldados o conduzissem ao cárcere. Por isso, os ladrões nunca mais se atreveram a voltar. E os quatro músicos passaram a viver naquela casa e foram felizes para sempre.